Tem alguém aí? Estamos ao vivo. Ó, o RJ já acabou. Tô aqui no camarim pegando minhas coisas pra me mandar pra casa. O povo pediu pra fazer uma live, tô fazendo, pra dar beijos. Oi! Deixa eu melhorar a minha vida. Oi, querida! Oi, Anne! Oi, gente! E aí? Vim aqui pra dar um beijo em vocês. O RJ acabou agora. E a gente fez uma edição tranquila, graças a Deus. Tem muitas notícias terríveis. Ainda não sei quando eu vou voltar pro JN. Porque a escala, eu ainda não sei a escala. Então, tô esperando, né, gente? Alguém me chamar. Ai, ai! Oi, Ju, querida! Jaime, beijo pra todo mundo aí. Não vi da onde é. Não, hoje eu não vou buscar minha filha. Minha filha já está em casa me esperando. E aí, Sérgio! Beijo, querido! Ai, meu Deus, tô perdendo. É, finalmente, né, Ju? Você conseguiu ver, porque você nunca consegue ver. Oi, tô ao vivo aqui, Vandeca. Não, pode continuar aí, meu amor. É só pra você saber. Oi, Diego! E aí, Mato Grosso do Sul, terra linda! Beijos! Só falta JH e JGE, mas esses são mais difíceis, Thiago, que é em São Paulo, né? Quem faz plantão no JH é a minha super amiga Renata Caputti, que tem feito lá. Parabéns, Ju. Obrigada, meu amor. Muito obrigada mesmo. Foi muito legal ter feito o plantão do Jornal Nacional. Eu tenho a voz diferente? Que será que eu tenho a voz diferente? Obrigada, Ronaldo! Ai, Ju, você não existe, minha amiga, né? Desde o Bom Dia. Bom, gente, mas foi... SPTV, você sabe que eu nunca apresentei SPTV, mas eu trabalhei na Globo de São Paulo muito tempo, fui repórter lá. Fiquei uns dois anos na Globo de São Paulo. Ah, Diego, obrigada! Pois é, o horário do Jornal Nacional é o mais fácil pra um monte de gente, né? Mas, uma hora dessas, eu tô lá de volta, num plantãozinho básico. Mas, eu acho que eu vou ter que fazer o plantão desse fim de semana. Acho que eu não vou me livrar, gente, no RJ. Era meu plantão, já tava marcado antes, então, vou ter que fazer. Se eu canto, mal demais. Mal demais. Nem pede pra eu cantar nada, porque vocês vão me odiar pra todo sempre. Fala comigo, Lully. Meu nome é Caroline. Caroline ou Caroline? Oi, querida. Tudo bem? Posso te mandar um direct? Tem uma jornalista. Ai, tá subindo muito rápido as mensagens, eu não consigo. Muito obrigada, Lurdinha. Como foi fazer a preparação pra fazer o JTN? Foi tudo meio no susto, né, gente? Eu soube muito, assim, acho que foi na terça. Aí, na quarta, eu fiz aquele ensaio ali, que a gente aqui dentro chama de piloto, com a Sandra Nembeck. Ai, gente, desculpa! Minha filha me ligou, inventando moda, que quer fazer sei lá o quê, quer ir pra não sei pra onde. Então, fiquei aqui. Não, me espera chegar, me espera chegar. É, voltou. Foi minha filha, gente, que ligou e estragou tudo. Tadinha. Tava querendo pedir autorização, que ela é uma menina obediente. Ah, pois é, falou quando eu tava falando da preparação do JTN. Beijo pro Tocantins, que legal! Oi, Everton. Ai, muito obrigada, Angélica, muito obrigada. Vai ganhar formato novo SPTV? Não sei. Não sei. É, sem muita maquiagem, né? Melhora, né? Tirei um pouquinho. Mentira. Ficou mesmo a maquiagem, é a luz que ajuda. É, o que que eu ia falar, Jesus? Vocês me perguntaram, já não tô mais. Ilha Cumprida, São Paulo, beijo. Firmino, sou casada, super bem casada, apaixonada pelo meu marido, mas obrigada, de todo jeito. Obrigada, gente. Sílvia, beijo pra você. Valeu, Anderson. Ana, beijo. Preparação, pois é, Tiago. Foco, foco. Preparação do JN. Aí a Sandra fez lá aquele ensaio comigo lá na bancada, na quarta-feira. Me deu, assim, umas dicas de umas coisas, assim, da rotina, né, gente? Porque a gente fica ali, aí tem uma câmera que pega mais assim, pega mais assado, a virada pras câmeras. Às vezes, é, Ara, Sari, Guama, São Paulo. Beijo, Leandro. Ei, Ana Quinta. Beijo, querida. Aí a Sandra foi uma fofa, me passou umas dicas legais, super úteis. E a equipe do JN, todos os editores, todo o pessoal que trabalha no jornal, todo mundo super gente fina, me deixaram mega à vontade. O Jorge Sacramento, que normalmente durante a semana trabalha no Jornal da Globo, que estava nesse dia fechando o Jornal Nacional, foi super gentil também. Tem reunião de pauta quando termina o RJTV? Às vezes tem, às vezes não, depende do dia. E o Heraldo Pereira, né, gente? Que é um querido e que me recebeu ali com o maior carinho, com a maior tranquilidade. E aí foi mais fácil. Dá uma pesada na hora, um friozinho na barriga, porque é meio assim, camisa da seleção brasileira, tem um peso diferente. Mas foi muito legal. TV Anhanguera Tocantins. Ah, que legal, gente. Obrigada. Jequié, Bahia, eu tenho uma amiga que é de Jequié. Obrigada, Anderson, você merece, muito obrigada. E aí foi isso, gente, fiquei super feliz, deu tudo certo, amém Nossa Senhora, que a minha estreia foi no dia dela, rezei muito pra ela, falei, Nossa Senhora, minha mãezinha do céu, me ajuda aqui, não vai soltar minha mão agora. Bruno Quintela, querido. E aí ela ficou ali do meu lado, fiz uma oraçãozinha pra ela antes do jornal começar. E o jornal logo começou e eu chamando ao vivo lá de Aparecida, foi o máximo. Ô, Vando, parabéns. Que legal, voz da comunidade é muito legal. Aí não pega Globo Rio de Janeiro, assista pela InterTV. Ah, bacana. TV Asa Branca, Pernambuco, que barato. Estreia espetacular. Obrigada, querida. Fiquei muito feliz. Você já passou por outras emissoras fora da Globo? Não, nunca passei por outra emissora fora da Globo. Eu fiz jornalismo na extinta faculdade da cidade e tenho 27 anos de TV Globo, gente. Uma vida. Amo as anas do Bom Dia Brasil. Ah, a Ana Paula é muito gente boa, uma super profissional que eu admiro demais. Pra que serve aquele notebook na bancada? Pra gente acompanhar o texto todo. O jornal, às vezes, vai mudando durante a edição, porque vão acontecendo coisas, vão chegando notícias. Ali a gente tem o panorama completo do jornal. Demorei pra entrar no Insta, né, Rafael? Porque eu tinha um Insta, eu tenho ainda, um Insta fechado. Ah, porque eu, às vezes, fico assim, achando que tem algumas coisas que são só pra minha vida particular e tem outras que eu gosto de compartilhar com vocês. Aí, eu só tinha aquele Insta fechado um tempo, porque eu vou te confessar pra vocês, eu não imposto muito ali, não. Mas aí, algum colega meu, quem foi? O Elter Duarte, um dia falou, você é louca! O mundo não existe sem rede social, você apresenta um jornal, as pessoas querem compartilhar o teu trabalho e tal. Aí, pronto, me convenceu. Aí eu fiz. Mas eu ainda, assim, não tenho esse ritmo, sabe, que vocês têm? De compartilhar tudo, de fazer live toda hora. Cara, eu esqueço, às vezes, que isso existe. Ana, se você estiver na rua, pode te pedir foto? Pode, pode me pedir foto. Se eu estiver com pressa, correndo, desesperada, eu vou dizer. Gente, estou com pressa, correndo, desesperada. Mas se eu não tiver, eu tiro. Sua principal apresentação foi essa do JN ou tem outro? Ah, é. Não, JN é difícil de comparar, gente. Ah, teve uma maravilhosa também, mas que não foi inteira. Que foi durante a Olimpíada que eu apresentei o começo do Fantástico. Eu não sei se alguém viu, estava poliando, tá? Deu todo mundo pronto lá no estúdio, lá de vidro, na Cidade Olímpica. E aí, deu um problema lá e eu estava aqui de stand-by, achando que nunca aquilo ia acontecer. Que eu nunca ia entrar no Fantástico. Beijo para Mato Grosso do Sul. E aí, você viu o Will? É o Will? Pois é, então. Aí, eu estava lá, distraída, fuchicando umas coisas na internet. De repente, corre, Ana! Vai ali, posiciona para que a gente vai entrar. Eu falei, como assim? E aí, entrei no Fantástico. Nem eu mesmo acreditei. Dá medo de tropeçar. A menina só pensava nisso, Leandro. Aquele negócio. Bom, e vamos chegar aqui no telão e vai caminhando assim? Eu falei, bom, eu vou tropeçar, vou furar esse telão com a minha cabeça e vou ficar eternamente, vou ser eternizada como um meme. Mas não, graças a Deus, minha Nossa Senhora me protegeu e eu fui caminhando bonitinha, comportada até lá. Tá gostando do FC? Ah, tô adorando. Fiquei pensando, o que é FC? Olha como eu sou leiga, gente. Tô adorando. Tô adorando o fã-clube que minha amiga fez para mim. Minha amiga querida da internet. A gente não se conhece pessoalmente, mas ela é muito fofa, a Anny. Se tropeçar, para no colo da Magi, eu pode crer. Imagina, gente, não posso fazer isso não. Nem fala isso, pelo amor de Deus. Brinca não. Olha, queridos, eu vou me embora. Minha filha tá em casa esperando, querendo ir, sei lá pra onde. E eu falei, você não sai antes de eu chegar em casa, me espera. Então a garota tá lá me esperando, coitadinha. Eu preciso ir lá desenrolar essa função. E assim que der, eu faço uma live nova pra gente bater papo. Vitória Espírito Santo, sou fã, Bruno. Beijo, Bruno. Onde você tá? Eu tô no camarim. No camarim da Rede Grobo. Tô indo pra casa. Ai, gente, tô esquecendo tudo meu. Então, olha, beijos, tá? Beijo, beijo. Tá fixo no JN? Não, tô na escala, né, gente? Na escala de plantão. Tomara que o próximo seja logo. Beijos, amores. Eu tenho que ir que minha criança tá me esperando. Mil beijos.